O Zap Viva lança novamente um desafio solidário. Junte-se a nós nesta grande corrente de amor ao próximo. Faça já a sua doação nos pontos de recolha das lojas Zap Sede, nos shoppings Avenida Talatona, Monro Bento e Viana, nos Zap Studios em Talatona, em Benguela 1, Avenida Comandante Cassange, em Benguela 2, Bairro Caceque e no Lubito, Rua 15 de Agosto. Amar é ajudar. Especial Emoções, juntos somos mais fortes.